Jader dominou, perna esquerda, tenta o tiro, explode em cima do Kaká. Tem de novo a equipe do Lausanerva com o Willian. Trabalhou na cara do gol, Vitor, vem o goleirão Donan. Fica no chão o goleirão Donan, sentindo ali, tomou nas partes baixas ali, Caixa. Donan fez umas defesas no primeiro tempo, no começo do jogo, Marião. Principalmente o Jader dando muito trabalho ali no começo do jogo, depois a equipe do Real acertou a marcação, não trabalhou tanto agora. A equipe do Real melhor na partida, 4x1. A equipe do Lausanerva tem que mudar tudo, já veio o goleiro linha. Aí o Jader com o Willian, novo Jader, vai rodando essa bola a equipe do Lausanerva.